Como você vê a entrada desses investidores europeus aqui no Brasil? Eu acho isso muito importante, eu acho assim, a gente está nessa indústria de investimentos já há alguns anos, a gente percebe que desde pelo menos cinco anos para frente, eu acho que o panorama de investimentos no Brasil mudou bastante, eu acho que hoje o Brasil atrai muito mais atenção de investidores internacionais, e eu acho que eventos assim são muito importantes para aproximar a comunidade de empreendedores da comunidade de investidores. Em relação às startups que estão aqui, as 20 startups, quatro foram selecionadas, agora que vão participar do evento global da Ustart em Milão, eu queria saber contigo, essas startups brasileiras em geral, não somente as que estão aqui, elas estão preparadas para a internacionalização de seus produtos, serviços? Eu acho que é um processo, eu acho que boa parte das startups brasileiras, o Brasil é um mercado muito grande, o Brasil é um continente por si próprio, então é muito comum o empreendedor brasileiro se focar muito no mercado brasileiro, até porque o mercado brasileiro tem massa crítica para acomodar grandes empresas. O que vem acontecendo, em especial com as empresas mais novas, e que são baseadas em internet, é que essas empresas naturalmente elas têm um DNA de tentar se globalizar de uma maneira muito mais rápida, percebe? E outra coisa que a gente percebe é que a qualidade dos empreendedores tem crescido bastante. Então hoje a gente vê muita gente muito bem preparada, com MBA, muita gente com experiência fora do Brasil, inclusive com experiência em Silicon Valley, coisas do gênero, que volta para o Brasil para ter sua primeira experiência como empreendedor, e isso para o ecossistema é muito positivo. E qual é o perfil de empreendedores que vocês buscam? Perfeito. A Intel Capital na realidade é o braço de investimento da Intel Semicondutores. Então a Intel, que fabrica componentes, soluções para computadores, etc., ela tem uma área de investimento. Nosso mandato é fazer investimentos em empresas que fomentem o ecossistema relacionado à computação das suas formas mais amplas e variadas. A gente se posiciona como agnóstico a estágio, ou seja, a gente pode investir desde empresas bem pequenas, startups, até empresas bem maduras. Então o nosso critério de investimento principal é o fit, o encaixe dessas empresas dentro do nosso interesse estratégico em fomentar essas empresas. Então a gente realmente pode fazer investimentos em empresas de qualquer tipo de porte.